Fala galera seja muito bem-vindo no canal mais um vídeo para nosso pessoal Filiando o mercado, total capitalização 258 bilhões de dólares, cotação Bitcoin 9.142, Ethereum 205, XRP 20 centavos, VeChain 0.005 Antes de começar, eu queria relembrar vocês de não esquecer de se inscrever no canal New Techno Investimentos Digitais Nesse canal tem muita informação sobre Bitcoin, a valorização do Bitcoin, a queda do Bitcoin, o que provocou a desvalorização A parceria com os outros projetos como Binance, Samsung, Google, ele trouxe muitas informações nesse mundo de criptomoedas galera Então não esquece de se inscrever em New Techno Investimentos Digitais, tá? O link está na descrição, só clica e leva você nesse canal Primeiro assunto aqui, tweet pela XRP CryptoWolf Fundo Monetário Internacional O funcionário senhor disse que Empresas privadas podem impulsionar moedas digitais do Banco Central Várias empresas privadas poderiam emiter e gerenciar moedas digitais Várias apoiadas pelos mesmos passivos do Banco Central Com inovação maior Com inovação muito maior nos pagamentos de varejo O que ele está querendo dizer aqui é que, por exemplo, a Century Uma Century é uma empresa privada Que pode ajudar no trabalho do Moedas digitais dos bancos centrais Que mais? O que mais? A empresa L3, eles têm plataforma chamada Corda E eles podem criar CBDC acima naquela plataforma Ou direito no XRP ele mesmo No ledger do XRP Eles podem criar moeda digital Qualquer projeto de tokenização Moeda digital, ativo digital Acima do blockchain da empresa Ripple Segundo tweet aqui pela Crypto Associated Ripple Remittance em Índia Com massive savings According to a new report Ripple Remittance Service in Índia É um dos corredores que a empresa Ripple está trabalhando Estados Unidos, México Estados Unidos, Índia Europa, Índia Europa, Estados Unidos para Filipinas Europa, Estados Unidos para Brasil Esses são corredores que a empresa Ripple está focada E o que a empresa Ripple pode ajudar Nesse remédio internacional Com o mercado de 155 bilhões Que movimenta na remédio internacional Somente as pessoas Os estrangeiros que trabalhando fora do país Mandando dinheiro para familiares No próprio país Esse mercado tem valor de 155 bilhões de dólares por ano O que eles podem fazer Rapidez e economia no transação A gente sabe nisso Nesse publicação Ele só destacou Tweet pela XRP 27 Trillion Is packed for US For US For US XRP 27 Trillion Que valor é esse galera? Vamos olhar esse infográfico aqui 27 Trillion de dólares Se tem idol Se tem idol In foreign banks Nostro Vostro account E eu mostrei esse infográfico Como o tamanho do Do sistema bancário correspondente Tem ativo parado 27 Trillion Bilhões de dólares Que a empresa Pôde captar Olha Esse na época De quando Foi esse Febreiro de 2018 Quando Após A Corrida de Touro O valorização Da Valor capital O mercado capital Do GCRP Na época Chegou 30 bilhões Mas agora Como a gente está embaixo Ele está na patamar de 8 Mas olha Esse instante aqui Olha Olha o mercado Do Swift 5 Trillion De dólares Por dia Galera 27 Trillion De dólares De dólares Parado No sistema De banco De correspondente Chamada Nostro Vostro account Esse que Nessa entrevista Que o CEO Da empresa Ripple Diz 27 Trillion De dólares Que pode ser Liberado E deixar O mercado Mais liquidez Porque Esse 27 Trilhões De dólares Está Sentado No Sistema Bancário Porque Por exemplo Itaú Quero fazer Um Remesa Para Japão Que São corredores Vamos Escolher Outro país Brasil Tailândia Por exemplo Corredor Não é muito Usado Aqui no Brasil Então O Brasil O Itaú Vai fazer Transação Para um Banco Correspondente Por exemplo Nos Estados Unidos Estados Unidos Vai fazer Transferência Para o banco Na Tailândia Esse Remesa Pode Custar Caro Atrito Muito Alto E Para Fazer Essa Transação Tem que Deixar Conta Com Ativo Com Dinheiro Parado Lá Sumando Tudo Esses Banco Conta De Banco Correspondente Tem Ativo Parado Nesse Tamanho Galera E Enorme Gigante 27 Trilhões De Dólares Imagina Se tudo Isso Vai Fluir Na Rede Reponente Como Vai Reagir O XRP Só A gente Fica Imaginando Mas O impacto E Positivo Galera Tweet Pilar Juters Juters É Uma Empresa De Imprensa Empresa De Mídia Igual CNN Igual Globo Por Exemplo Aqui No Brasil Fez Um Tweet Aqui O Novo Normal New Normal Novo Normal A Atual Taxa De Declino No Oso Do Dinheiro No Reunido Significa Que O Dinheiro Físico Terminaria Em 20 26 Desumilatório Este É Um Começo Do Fim Do Dinheiro Daqui Seis Anos Galera A Gente Vai Ver O Declino Quase A Gente Não Toca Mais O Dinheiro Físico Segundo Nesse Pesquisa E Já Está Muito Perto Galera Daqui Seis Anos Ou Tem País Já Que Não Será Que Precisa Seis Anos A China Já Está Queimando Dinheiro Lá Por Caso Nesse Pandemia Tweet Tweet Vila Mac Attack XRP Boom XRP E Tesla Estão Prontos Para Adução Em Massa Afirma CEO Da Icon XRP E Tesla São Os Melhores Exemplos De Projeitos Sustentáveis XRP E Tesla Estão Declarando Prontos Para Adução Em Massa Muito Boa Publicação Galera Icon CEO Da Icon Diz Que O XRP E Uma Dos Empresas Que Está Pronto Para Adução Em Massa Por Que Galera E Quais São Os Projeitos Sustentável Amigável Para Meio Ambiente Que São Os Projeitos Que Tem Grande Potencial De Ficar Bem Sucedido A Tesla Não Vai Alcançar Esse Sucesso Se Eles Não Estão Entrando No Mercado De Carro Elétrico São Tecnologia Muito Amigável Muito Favor No Tema De Aquecimento Global Galera Vamos Olhar Essa Publicação Daqui Publicado Ontem XRP Tesla Estão Pronto Para Produção Em Massa Diz CEO Da Icon Vamos Pular Direito Aqui XRP Tesla Are The Best Examples Of Sustainable Project XRP Tesla São Os Exemplos Melhores Exemplos Para Os Projeitos Sustentáveis Galera Quem Diz Esse Esse Cara Aqui CEO Da Icon Qual O Nome Dele Icon CEO Mark Blinder Mark Blinder Blockchain Founder Fundador Do Blockchain Do Icon Galera Ele Parece Que E Não Sei O Propósito Do Icon Não Tenho Certeza Mas Para Ele Já Outro Trabalho Outro Projeto Blockchain E Difícil Ele Tem Impreza De Icon Ele Trabalha Para Icon Ou Ele Fundou O Blockchain De Icon Mas Ele Jou Blockchain A Impreza Hippel Melera Blockchain Repolnet Icon Secure Users Identities On The Blockchain Identidades Seguras De Se Se RG Se Passaporte Se O CNH Se O Que Pode Ser Seguro Pode Ser Criado Através De Uma Plataforma Usando Tecnologia Blockchain Galera Icon Está Desenvolvindo Esse Trabalho Tweet Tweet Pilar XRP Do Fast Of Furious O Que Ele Diz Aqui Confira Essa Notícia O Novo Aplicativo Ripple Deseja Que Os Usuários Sejam Seu Próprio Banco Troque Moedas No XRP Ledger Clicando Nesse Leva Nesse Publicação Publicado Dois Dias Atrás New O Novo Aplicativo Ripple Quer Que Os Usuários Sejam Seus Próprios Bancos Troque Moedas No XRP Ledger Qual O Nome Do Aplicativo Chamada Zoom Galera Esse Desenvolvimento Do XRP Labs Uma Impressa Que Desenvolve Produtos Exclusivamente Para Forma Tudo Incluído Que Permite Suporte XRP Para Liquidar E Rastrear Transações Criar Contas E Valor De Troca No Blockchain Ripple Entre Outros Recursos Seja Seu Próprio Banco Galera E Seu Propósito Nesse Projeto Um Usuário Pode Selecionar Diferentes Moedas Imitidas Para Adicionar Sua Conta Conectando Conectando Se As Essas Entidades Externas Por Meio De Linhas De Confiança Que São Links Entre Contas Do XRP Ledger Que Permitem A Troca De Moedas Imitidas No XRP Ledger Para For XRP E Outros Moedas Imitidas E Qualquer Ativo Então Pode Entrar Nesse Zoom E Você Tem Seu Controle Está Na Duit Pela UCX Crypto Segui Também 70 mil XRP Moved With Ripple UDL Plataform 70 mil XRP Move No Plataforma UDL Da Impressa Ripple Logo Logo A Maioria Vai Perceber Esse Galera Como Ele Pegou 70 mil Que Realmente Move No UDL Ele Não Colocou Link Aqui Mas Vamos Ficar Atento Segui Esse Cara Ele Acabou De Abrir Um Conta Mas Para Fazer Um Tweet Com Essa Informação E A Gente Pode Suspeitar Ou A Gente Pode Acreditar Mas Se Ele Quer Crescer Aqui Nessa Comunidade Ele Tem Que Manter Ser Íntegro Toda Informação Que Ele Coloca Aqui A Comunidade Percebe Se Ele Está Mentindo Ou Não Está Mentindo Porque Não Tem Link E Esse É Uma Informação Muito Significativa Para Comunidade Para Nossa Inversão Investidor Que A Gente Já Está Sofrendo Demais Nesse Momento Baixo Nesse Nesse Mercado Aí A Gente Não Pude Bobear Nesse Manter Integridade E Crucial Galera Da Daily Hado Na Recuperação Súbita De Criptomoeda O JP Morgan Agora Diz Que O Bitcoin Está Sub Valorizado Significativamente O Que Esse JP Morgan Diz No Passado Vamos Olhar Aqui Galera Jamie Diamond Calls Bitcoin Afro Jamie Diamond CEO Da Empresa Do Gigante Banco JP Morgan O Que Ele Diz Aqui Em 12 De Setembro De 2017 Antes Da Corrida De Toro No Final Nesse Ano Galera Diz Que O Bitcoin Um Sistema Fraudalento JPMorgan Chase Seu Jamie Diamond Did Between Us About Popularity Of Virtual Currency Bitcoin Nesse Publicação O Bitcoin Tinha Valor De 4 Mil Dólares Depois Poucos Dias Aquilo É Dia Doze De Setembro 2007 Depois Poucos Dias Quatro Dias After The Boss Calls Bitcoin Afro JP Morgan Pais Depois Que Chamou O Bitcoin Um Sistema Fraudalento A Empresa JP Morgan Chase Esse É Um Gigante Banco Nos Estados Unidos Galera Acho Que Eles Estão Presentes Aqui No América Do Sul Diz Que Comprou A Queida Do Bitcoin Então Viu Como Como Essas Pessoas Quando Um CEO Uma Empresa Gigante Faz Um Comentário Público Na Frente Da Empresa Que Fala Que Esse Projeito Um Sistema Um Projeito Fraudalento Mas Eles Já Estão Se Posicionando Para Comprar A Cade Tem Tem Reação Do Mercado 10 15 Por Cento Aquele Fundo Eles Vão Entrar Eles Vão Comprar Olha Aqui Dia 12 Declarou Fraudalento Depois 4 Dias Entrou Comprou Bitcoin E Depois No Final Do No Início Do Janeiro 2018 Mesmo Cara Diz Que Regrets Arrependeu Chamando Ou Lamentou Chamar O Bitcoin De Fraude E Acredita Na Tecnologia Por Atrás Dele Como Essas Pessoas São Manipulador Agora A Empresa É Se Publicado Esse Ano Esse Mês Ainda Galera JP Morgan Chase Starts Accepting Bitcoin For Business Ser JP Morgan Chase Começa A Citar Negócio De Bitcoin Para Serviços Bancários Poucos Mês Atrás Fala Que Fraudalento Agora Já Está No Negócio E Comentou Aqui Também Que JP Morgan O Bitcoin Está Subvalorizado O Que Tim Draper Diz Sobre Bitcoin Bitcoin Pode Valorizar 250 Mil De Em 2023 Daqui Dois Anos Pouco Galera Esse Valor Pode Atender Segundo Um Bilionário Tim Draper Tweet Pilar Arthur Brittle Breaking A JP A JP JP Great Britain Pounder Librador Da Inglaterra Está Chegando Na Próxima Semana Para Bitstamp Um Exchange Existe Galera Olha 350 Seguidores Incluindo Um Novo Par Comercial XRP Com A Libra Todas As Nossas Leis E Criptomoedas Receberão Um Par Adicional De GBP Com Zero Taxas De Negociação Até 1º De Setembro De 2020 Isso Inclui Dólar Americana Euro Bitcoin Ethereum XRP Litecoin E Bitcoin Cash Muito Bom Arthur In Massa Tweet Pela XRP Crypto Wolf Ripple Net Cloud Novin Da Ripple Net Facilita Para Instituições Financeiras Adicionar Liquidações Alternativas Por Meio De Liquidez Sub Demanda Com Capacidade De XRP UDL On Demand Liquidity Liquidez Sub Demanda Galera Os Clientes De Ripple Net Cloud Novin Da Ripple Podem Manter E Fazer Novas Conexões Através De Um API Para Todas As Suas Conexões Ripple Net Mais Um Projeito Aliás Mais Ripple Net Como Ripple Net Cloud Bancos E Institutos Financeiros Podem Massimizar Os Benefícios De Velocidade E E E E Competir Com Mais E E E Tapping The Power Of Ripple Net Cloud Ripple O Poder Do Novin Galera Quem Está Dominando O Mercado Do Novin O Google Microsoft Amazon Amazon Eles Têm Serviços De Novin Amazon Web Service AWS Galera O Ripple Net Quer Entrar Nesse Mercado Ela Essa Impressa Ripple A Última Aqui Tweet Pela Crypto R Se Você Não Seguiu Ela Ainda Sigue Ela E Ela Tem Canal Muito Bom No Youtube Ela Traz Informação No O Que Está Acontecendo No Oriente No Japão No Hong Kong No Coreia Do Sul Nas Filipinas Na Malachia Na Tailândia Ela É Uma Americana Que Mora No Japão Obrigado DM DM Me Lines Para Os Heads Up Parabéns Sunshine Loo Esse Sunshine Loo É Sunny Loo Que Criador O CEO Da Impressa VeChain Que Criou O Token Veto Você Está Fazendo Um Bom Trabalho Parceria Do Bayer E VeChain Bayer China Se Une A VeChain Para Desenvolver A Plataforma De Rastrabilidade De Ensaios Clínicos C Secure Bayer Uma Empresa Gigante De Farmaciótico Empresa Farmaciótico Que Baixado Na Leverkusen Alemanha Leverkusen Alemanha A Receita Total Deles Ano Passado 43 Bilhões De Ouro Galera Total Ativo Nessa Empresa 126 Bilhões De Dólares No Final Do Ano Passado E Gigante Essa Empresa Esse Parceria É Muito Bom Para VeChain E Muito Bom Para Ativo Digital Veto Para Fazer A Cerabilidade No Blockchain VeChain Eles Precisam Ver Que O Gas Do Transação Galera Esse Muito Legal Para Nesse Ecosistema Galera Eu Não Vou Esticar Muito Espero Que Vocês Gostaram As atualizações Notícias Que Eu Falo Aqui Somente Opinião Pessoal E Conselho Financeiro Não Esquece De Se Inscrever New Tecno Investimentos Digitais Link Está Na Descrição E Não Esquece De Se Inscrever No Nosso Canal Crypto Nichols Brasil Até Próximo Galera